Eu fico observando as pessoas usando o celular, colocando toda a sua vida lá dentro, e elas não estão atentas a quanta insegurança elas vivem. Por que eu falo isso? WhatsApp, por exemplo, ele contratou uma auditoria e descobriram que há uma falha criptográfica que foi explorada, tá? Teve uma falha crítica, foi localizada pela auditoria, que ocorre em cima de uma camada de proteção criptográfica, que foi possível descriptografar e obter chave secreta do usuário, potencialmente expondo metadados de contatos privados de pessoas. Então, o WhatsApp tem uma falha, tem inúmeras falhas de segurança, mas uma das falhas de segurança é que qualquer hacker que conseguir acessar seu celular tem todos os seus contatos. E aí pode, naturalmente, clonar a sua conta e fazer o que quiser. Quando as pessoas me perguntam como funciona aquele software israelense de descobrir tudo no celular, o software israelense que é um malware, mas é um malware do bem. Existe a morte do bem, o malware do bem, existe o ódio do bem, existe muita coisa do bem. Só um celular não é do bem. Pense assim, ok? Foi mal, zoei demais agora. Os uncaps vão ficar putos comigo. E o que acontece? Há inúmeras falhas no celular, gente. Eu costumo dizer, é mais fácil invadir o seu celular do que invadir o teu Windows. É mais fácil eu conseguir enganar você quando você está no seu celular do que eu enganar você com o seu Windows. Não estou brincando. O celular tem alguns problemas técnicos e outros problemas que ele tem que ter. Como assim problemas que tem que ter? Primeiro, governos precisam de acessar a sua vida. Então, essas empresas são obrigadas a colocar vulnerabilidades. Lembre-se que, dadas duas vulnerabilidades que aconteceram no passado, eu previ a terceira vulnerabilidade. E as pessoas me perguntam, por como e por quê? Porra, é lógico, cara. Se eu fosse alguém que estivesse colocando essas duas vulnerabilidades que eu enxerguei, a terceira vulnerabilidade que essa pessoa colocaria seria assim, assim, assado. E foi lá, pimba! Duas semanas ou menos, atava lá a terceira vulnerabilidade. Como eu falei que estaria? Governos colocam falhas. Já ouviram uma matéria que vai ser proibido programas em C, versão, e aí tem o número da versão. Congresso americano? Por que isso? Isso é alguma restrição contra alguma tecnologia que utiliza aquela linguagem em C específica, daquela versão específica, que não aceitou fazer o jogo do governo, então eles foram sancionados no Congresso americano. E teve um ANCAP que me desceu a lenha aí nos comentários, dizendo que eu tenho um monte de teorias malucas. Meu filho, eu leio matéria hacker há anos. Eu leio sobre tecnologia há anos. E eu programo há anos. Eu trabalho com security há anos. E eu converso com hackers também, sabia? Há algum tempo já. Então é isso aí, meu colega. O WhatsApp tem uma falha na arquitetura que já foi corrigida, segundo eles. E essa falha na arquitetura permitia, então, que fosse possível a troca de dados entre dois dispositivos, só que dessa vez criptografado. Exemplo, você com seu computador, com seu celular, com seu computador, você pode abrir mais de uma conta com seu celular, não é isso? E nessa passagem que seria possível a captura e descriptografia dos dados pelos agentes maliciosos. E eu não sabia, cara, que o WhatsApp publica provas auditáveis de consistência para atualização do diretório principal para uma instância na Amazon acessível ao público, permitindo que usuários, pesquisadores e auditores verifiquem independentemente. Ou seja, pelo menos eu vejo a WhatsApp com um esquema mais público de visibilidade. Vocês lembram que o cara do Telegram, do nada, saiu ali, acho que do Azerbaijão, pegou um avião e foi direto se entregar para a França? O que foi acordado ali, meu amigo? Eu depois não acessei mais Telegram, eu não estou no radar desses caras. Mas vai que no futuro, Alexandre de Moraes faça um acordo com o pessoal, por exemplo, da França ou da Rússia. E o Telegram tem um alinhamento muito forte com a Rússia e ele se entregou para a França. Então, vamos lá, digamos que isso aconteça. E que o Alexandre de Moraes decida ficar chateadinho comigo. O que vai acontecer? Entenderam? Por isso que eu parei de utilizar. Foda mesmo, galera. Eu não recomendo celular.